O Brasil registrou 1.077 casos e 6 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, foram registrados mais de 34 milhões de casos e 688 mil mortes pela doença. Foram aplicadas até agora mais de 488 milhões de doses de vacina, sendo 180 milhões de primeiras doses, 162 milhões de segundas doses e 5 milhões de doses únicas, de acordo com o Ministério da Saúde. As doses de reforço ultrapassam 100 milhões. As segundas doses de reforço são mais de 35 milhões e meio e as doses adicionais, cerca de 5 milhões. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.077 novos casos. E 6 mortes por Covid-19. Desde o início da pandemia, foram registrados mais de 34 milhões, 800 mil e 450 casos. E 688 mil 348 mortes pela doença. São Paulo é o estado com o maior número de casos, com mais de 6 milhões de contaminados. Seguido por Minas Gerais, com quase 4 milhões e Paraná, com mais de 2 milhões e meio. O menor número de casos foi registrado no Acre, chegando a 149.916. Em relação aos óbitos, São Paulo registrou o maior número com 175.640 mortes. Seguido por Rio de Janeiro, com 75.881 casos. E Minas Gerais, com 63.887. Os menores índices de mortes foram registrados no Acre, com 2.029. No Amapá, 2.164. E em Roraima, 2.175 mortes. Ent�ada nos faim 입니다. Em Roraima, 3.Yes5. Tipo 7.413.